Os imperadores É a alegoria de bom gosto, de ponte, de ponte de gaiola As alas se misturam ao lado do ponte Uma alegoria leve, mas muito bem acabada A alegoria de bom gosto, de ponte, de ponte, de ponte Deve dar tranquilo Não vai faltar nem sobrar, né? É verdade, é verdade Eu gosto muito de uma coordenação de escola Quando é atuante, mas de forma discreta, não agressiva Eu me grito com aqueles coordenadores de ala Que batem nos componentes, empurram, mas não A coordenação dos imperadores de samba é uma coordenação muito tranquila Agora já pede que a escola evolua Não há preocupação ainda em relação ao tempo Mas uma coordenação firme, mas absolutamente discreta e de bom humor Aí nessa ala, a doutora Gracie Ela que é a advogada da CR O samba fica nova a todo momento Com a belíssima bateria de Nelly Caveira É uma bateria cheia de nuances Cheia de efeitos, sempre muito bonitos E sempre com muita convicção Aí o trabalho do casal de mestre Sala E corta a bandeira E corta a bandeira E Luiz A identificação do Vipcinho Rodrigues com os trabalhadores é a razão também na presença desse nome Eu quero ouvir dizer Ai, meia guarda Aí o Alexandre e a Paula Os cabareiros de Porto Alegre E a Ana Os cabareiros de Porto Alegre O trabalho de barracão surpreende os imperadores. As alegorias não são grandes, elas não são debatidamente pretenciosas. Agora mesmo se verificam os coordenadores atuando para que não exista, não se vê componente pulmando, não se vê componente ingerindo cerveja, coisa dessa ordem, a coordenação é muito segura. Eu elogiava o trabalho de barracão. As alegorias não são de grande extensão, de grande forte, mas muito bonitas. Eu quero o fim! Eu quero a felicidade, eu quero a felicidade, eu quero a felicidade, eu quero a felicidade da saudade, As alegorias não são de grande forte, mas muito bonitas. Como o nosso amor, vamos ver a felicidade, eu quero a felicidade da saudade, As alegorias não são de grande forte, mas muito bonitas. Tem que ter melodia, essa cadeira vazia, canta, 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 canta. Amor, amor, de hoje a poesia É virando a estrela aqui As primeiras imperador Ó, imperador E que para o nosso sonho A hereda apaixonante E o gênio compositor E a senhora da ilhota O moleque muito bom O fim de alma tricolor E na sua bondade A gira O nome da história ele marcou Um grande desfile Da Imperadores do Samba Liciane, esse grande desfile Que está acontecendo aqui Já está chegando aí, Liciane Regina, é realmente incrível O dia já está amanhecendo A escola está saindo da avenida Mas a animação é a mesma E eu estou aqui com uma pessoa muito importante Nesse desfile É o filho do Lupin Rodrigues do Lupin O filho foi muito emocionante Uma noção incrível Porto Alegre, o Rio Grande do Sul Viveu, conviveu com o Lupin Rodrigues E hoje nos deu essa alegria imensa De poder nos homenagear Não só o Lupin Mas a nossa cidade Todos aqueles que amam a terra Que amam a vida E tem um grande amor na sua vida Porque o mais importante da vida É amar e ter sinceridade a quem se ama E esse é um grande recado que nós deixamos E um grande recado que o Pai deixou O amor eterno a cada um dos seus corações Se ele estivesse vivo Ele ia amar esse momento, não é? Não só ele iria amar esse momento Como singularmente Ele faria desse momento A história de Porto Alegre Mais um momento Numa mesa de bar No seu coração Que é a eternidade de Porto Alegre Rio Grande do Sul Nessa hora É o amanhecer do dia É um horário que geralmente Ele estava voltando para casa Saindo Parece que foi de propósito isso Deus nos acompanhou E Deus nos acompanha sempre Vivemos a graça De receber esse horário maravilhoso Para te lá E com carinho E amor do Imperador E toda essa equipe Que trabalhou Todos os seus componentes Pessoas maravilhosas De alma e coração eterno Obrigada Lupin E está conosco aqui também Um amigo do futuro Nosso amigo Santana Que mais uma vez Se emocionou hoje Foi muito interessante Amanhã de dia Nós começamos a mandar para a terra Os seus albores Nós um misto de noite De dia lindo aqui O amanhecer Os pássaros a esta hora Começam a despertar E a Imperadores do Samba Vermelho e Branco Homenageando o maior poeta musical Da história gaúcha De todos os tempos Luxílio Rodrigues É outra emoção As emoções se sucedem Dia a dia Agora é Luxílio Rodrigues O grande e merecido Homenageado da Imperadora do Samba Uma das escolas mais entranhadas Na alma popular Do gaúcho E do Porto Alegreço Principalmente Eu queria dizer A todos vocês Que estão em casa E que nunca tiveram A aventura suprema De desfilar na avenida Que o façam um dia Porque vocês vão ver O que é prazer É qualquer coisa Assim Como eu definiria Como um orgasmo Múltiplo E esse coração Como é que está aguentando Santana? Olha Esse coração É muito sem vergonha Ele parece que nasceu Para amar E para se emocionar É que bom né? Porque ele terminou o carnaval Né Santana? Terminou para ti A gente vai continuar? Tem baile Tem o enterro dos ossos Sábado Em algum lugar da cidade Eu vou estar pulando Com carnavalesco Que é carnavalesco Só vai terminar Semana que vem Mesmo né? E esse pessoal parece Também Só vai terminar Semana que vem Porque terminou o desfile E eles continuam aqui Olha só Da maior animação O desfile está encerrando Mas o público Continua animadiz E aí gente Que conclusão Para tudo isso Que a gente viu aqui Matias e Corpo Olha a saída da bateria Foi perfeita Dentro da característica De um desfile Solto Leve Mas coordenado As alegorias Provocaram o efeito necessário As alas vieram bem distribuídas Numa excelente evolução O samba não esmoreceu nunca Em grande parte Até pela magnífica bateria De Nelicaveira Ele com efeitos especiais Consegue colocar o samba Sempre no ar Sempre Sempre num estado bom Sempre num andamento agradável É um belíssimo desfile Pouco me cabe acrescentar Ao que disse o Matias Harmonia Bateria Evolução Música e redo Sobretudo música e redo Tudo perfeito Uma beleza O desfile dos imperadores Porque realmente consegue Responder aos quesitos De carnaval É quesito Carnaval Antes de ser quesito Tem que ter Para ganhar carnaval Tem que ter Um bom samba enredo Imperadores tem Uma boa bateria Tem O resto Se ajeita Até mesmo a questão Que eu falei Em função do que o presidente Disse Que perdeu o Abrialas Que quebrou Mas como disse o Matias E bem Eu sou sensível Aos argumentos inteligentes Não está no regulamento Que tem que trazer Abrialas Aqui em Fortaleco Nós temos a identificação Pela porta de estandarte Então O imperador está completo Restinga Juntinho 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 os dois Vem comigo Vem Ó imperador Vem lá no nosso sonho Eu passei com o imperador Eu tenho a impressão Que o imperador conseguiu Passar emoção Conseguiu contagiar A arquibancada Conseguiu fazer carnaval Se era isso Que estava faltando Para que ele pudesse Chegar ao título Ele conseguiu responder Todavia de cabeça fria Se examinarmos o desfile Eu acho que foi a escola O tempo que o Santana O tempo que o Santana começou O casamento A emoção Acho que dá para trazer para o imperador Ok Brito Muito obrigada Espero que a tua voz Volte mais ainda agora Com o final do desfile Acho que dá para dar uma beliscadinha Lá na cabine Pelo menos para me despedir E não ficar totalmente Sem cumprir o compromisso Com a RBS Tem mais uma escola Agora ainda Depois ainda tem a Fraiana Homenageando Tudo o Pimba Que deverá também Passar muita emoção Ok Obrigado hein Brito Regina é contigo agora É o forte O forte quer conversar com o Brito Parece incrível O Brito estava totalmente sem voz O imperador conseguiu Recuperar a voz do Cláudio Brito Ele que é vermelho e branco Identificado a terra aí Maior Os imperadores passaram realmente Muita emoção E a questão é saber A questão técnica Tecnicamente e efetivamente A vestida foi completa Agora na emoção Na comunicação É por isso que eu tenho dito Que o Porto Alegre precisa ter também O quesito conjunto Agora eu vou dizer uma coisa Realmente eu não vejo O problema técnico Do imperador e do samba Transistir a emoção Perfeitamente Com todos os significados Agora A par disso A par da emoção A par do carnaval A par da alegria Foi irrepreendível O imperador